O que eu queria fazer hoje é mostrar para vocês algumas aplicações de átomos de Hidbert, ou aplicações do bloqueio de Hidbert, na melhor palavra. Então, eu vou mostrar alguns dos papers que eu mais gosto, que eu acho mais interessantes nessa técnica, nessa área de átomos de Hidbert. São papers bem recentes. Então, a primeira aplicação que eu queria mostrar é sobre interação fóton-fóton. Então, a gente já viu que, quando eu tenho um cristal não-linear, eu posso pensar num cristal não-linear, num meio material, que eu vou representar assim. Eu mando fótons com uma frequência ω1, momento P1, ω2 P1, e eu saio aqui com frequência, ω3 e momento ω4. E a gente tem que satisfazer a condição de conservação de energia. 3 mais 4. E o vetor de onda tem que ser conservado. Então, isso pode ser enxergado como conservação de momentos e energia. Aqui, o que a gente vê aqui, o momento dos fótons na entrada, ele pode ser diferente do momento dos fótons na saída. Dependendo do processo não-linear que eu tiver, K2 pode ser zero e ω2 pode ser zero, eu posso ter um feixe só. E aí eu tenho processos que são de segunda ordem ou de terceira ordem, aquela polarizabilidade do meio atômico. Mas, efetivamente, nesses casos todos, o momento dos fótons muda. Então, quando eu tenho uma mudança no momento, se eu pensar classicamente, isso aqui é igual a uma força, que é a mesma coisa que uma interação. Por isso que eu falo que quando eu mando dois fótons num cristal não-linear, e eu gero fótons na saída que tem comprimentos de onda e vetores de onda diferentes, efetivamente você fez esses fótons interagirem, porque você fez o momento deles mudar. Certo? Então, uma maneira de fazer interações fóton-fóton é através desses cristais de elétrico que a gente já viu. Certo? No vácuo não funciona, né? Os átomos, a ausência de átomos, o vácuo, você não tem interações fóton-fóton. Porque o fóton é uma partícula que não tem carga. Você poderia ter interações gravitacionais, porque o fóton, apesar dele não ter massa, ele tem energia, e a energia é tudo que você precisa para fazer gravidade, né? Mas eles não têm carga elétrica, então eles não podem interagir eletricamente. eletromagneticamente. Eles também não têm nenhum outro tipo de carga, então eles não podem interagir em geral no vácuo. O vácuo, na verdade, o vácuo quântico, a eletrodinâmica quântica, ele é um meio material efetivo, né? Ele é um meio centro-simétrico, ele não tem direção preferencial, mas tem elétrons e pósitrons que podem pipocar virtualmente do vácuo, né? E você pode ter interações entre fótons no vácuo eletromagnético, né? Da eletrodinâmica quântica. Só que essas interações são muito fracas, porque para você... A amplitude de probabilidade de você ter uma... A probabilidade de você criar um par eletrompósito, onde você pipocar um par eletrompósito do vácuo, ela é suprimida pela massa do elétron, né? Você precisa... Para criar uma partícula, você precisa ter uma energia igual à massa dela, né? Você quer criar um par de partículas, como par eletrompósito, que tem a mesma massa, então é suprimido com a massa do sistema, que é duas vezes a massa do elétron. Então, isso... No final das contas, eu estou falando isso só para dizer que fóton... A sessão de choque de dois fótons no vácuo da eletrodinâmica quântica é praticamente nula. Você precisaria de campos eletromagnéticos muito intensos para poder observar um espalhamento entre dois fótons. Então, é por isso que quando a gente tem duas canetinhas laser, né? Quando a gente joga um laser, cruza ele e passa um pelo outro sem acontecer nada. Você não vê uma canetinha laser defletindo a outra ou você não vê as cores das canetinhas lasers mudando quando você aproxima elas umas das outras. Não tem interações. Você não vê a cor mudando e você não vê a deflexão, não vê a direção mudando. Então, em geral, você precisa de um meio material para fazer os fótons interagirem. Um meio material que precisa são esses cristais dielétricos e outro meio material são meios atômicos. Então, a gente pode fazer fótons interagirem dentro do meio atômico. E aí, o que eu queria mostrar para vocês hoje é um paper de 2012 do pessoal do MIT onde eles implementaram um tipo de interação não linear entre fótons usando esse mecanismo do bloqueio de hitback que a gente estudou na aula passada. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Essa foi a minha introdução sobre interações fótons-fótons. Então, vamos... Primeiro, eu queria... Antes de mostrar como é que o pessoal do MIT realizou interações fótons-fótons no meio com bloqueio de ferro, eu queria introduzir um conceito chamado transparência eletromagnética induzida. Em inglês é electromagnetic induced transparency. Eu só abrevia com EIP. Isso aqui é um fenômeno, né? Descoberto. É um fenômeno de ótica quântica que basicamente é o seguinte. Então, a gente tem um sistema aqui que a gente vai considerar um sistema de três níveis, né? um átomo. Ele vai ter um nível fundamental, um nível excitado. E a gente vai considerar um terceiro nível, que eu vou chamar de R, que vai ser o nível de hitback, para o nosso exemplo dele. E aqui eu tenho duas transições. Uma transição de um comprimento de onda ômega P e uma transição de um comprimento de onda ômega C. Então, esse ômega C é o que a gente chama de transição do feixe de controle. e esse ômega P é o que a gente chama de sonda, ou probe, né? Então, probe beam e control beam. E aí, por oscilações de HAB, né? Em ressonância, bom, isso aqui são diretamente as frequências de HAB, tá? Então, quando eu desenho isso aqui, eu não estou... Isso aqui não é a energia da transição. Isso aqui já estou dando direto à frequência de HAB, que é o momento de dipolo em ressonância, né? Dado que os peixes estão em ressonância, a frequência de HAB, que são esses ômegas aqui, são diretamente o momento de dipolo associado vezes à intensidade do campo elétrico da onda magnética que eu estou enviando. Então, só para esclarecer, isso é uma fonte de confusão. Então, por oscilação de HAB, né? Esse sistema daqui, ele vai ter uma Hamiltoniana que é proporcional, uma Hamiltoniana de interação que eu vou chamar de H efetivo, que vai ser proporcional a ômega P e um termo que transiciona do estado fundamental para esse primeiro estado excitado, mais um ômega C que transiciona do estado de Hiddberg para o estado excitado, mais o Hermitiano complexo-condigado. Claro que eu estou simplificando a nossa vida, eu estou trabalhando no Rotating Wave Approximation, estou trabalhando no referencial que está girando, blá, blá, blá. Todas as coisas, tudo que a gente gosta para que essa Hamiltoniana, todo interaction picture, bonitinho, todas aquelas coisas que eu introduzi nas aulas passadas, importa elas automaticamente para a aula de hoje. Então, esse Hamiltoniano é independente do tempo. só que isso daqui também é proporcional a ômega P G mais ômega C R só estou botando em evidência esse termo aqui junto com esse termo aqui está associado um braço associado ao E um braço associado ao E então posso botar esse braço associado ao E em evidência mais o Hermitiano conjugado e isso tudo aqui eu vou chamar de estado um estado B então a Hamiltoniana efetiva ela pode ser escrita assim é proporcional B R mais B que isso daqui é a parte do Hermitiano contra alguma dúvida gente? Esse estado B é o que eu falei seria B B ah sim sim desculpa viajante aqui é B BR não é isso? não aqui calma aí aqui é não o que estava escrito antes? antes estava R é isso não mas é isso cara porque olha só esse aqui é o B ah sim BR isso obrigado 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 então tem que é porque são muitos níveis então tem que me confundir nem tem muitos agora são três é B obrigado então esse estado B né ele é o chamado estado bright bright de luminoso né claro ele tem essa cara aqui uma superposição com esses pesos dados pelas frequências de rabo tem um fator de normalização aqui e esse cara daqui é o que a gente chama de bright state e eu posso definir um estado ortogonal ao bright state que eu vou chamar de D as propriedades desse estado D são tais que ele é ortogonal ao B então ele tem essa cara aqui ele é dado por ômega C round menos ômega P então você pode verificar facilmente esses caras são ortogonais não é difícil de ver porque quando eu multiplicar esse termo aqui por esse vai dar ômega C vezes ômega P e esse termo vai dar ômega C vezes ômega P com sinal trocado então esse aqui é o chamado dark state ou estado escuro por que que ele é chamado dark state porque olha só a Hamiltoniana atua sobre ele de forma a retornar zero porque ele está desacoplado do estado excitado e ele é ortogonal ao bright state entenderam ali em cima você colocou ômega B era ômega P mesmo né um pouquinho mais pra cima aqui não mais em cima ah é P desculpa verdade obrigado eu tô muito eu tô muito eu tô muito dislexico um baby café suficiente é P é então esse esse estado D né escuro ele é um alto estado da Hamiltoniana com alto vetor zero né ele é um estado estacionário né então ele não evolui no tempo então se eu colocar o meu átomo numa superposição do estado fundamental e do estado de Hidbert com esses pesos aqui necessariamente né o meu o meu átomo ele nunca vai poder ele vai ficar estacionário ele não vai evoluir né e em particular ele não vai absorver né ele não vai absorver um fóton do do probe desse peixe que a gente usa pra probar esses átomos vocês conseguem ver isso porque se eu tiver nesse estado dark ele vai ficar lá pra sempre e esse estado dark não tem nenhuma amplitude de probabilidade de você ir parar no estado excitado então deixa eu deixa eu fazer isso da seguinte forma se eu tenho um ensemble de átomos nesse estado dark pra todo mundo aqui tá no estado dark isso é um estado estacionário eu tô mandando ao mesmo tempo o meu controle e o meu probe mas dado que eu tenho essa condição de ressonância satisfeita tá aqui o a transição do controle e aqui a transição do probe dado que esses caras estão em ressonância isso daqui me dá uma gravitoniana no meu sistema e esse estado ele é alto estado dessa gravitoniana e esse estado ele é uma superposição como tá escrito aqui do ground e do estado de gbr tá então esse probe beam que é absorvido por essa linha aqui nunca vai ser absorvido então experimentalmente o que o pessoal faz é o seguinte o pessoal mede né em função da frequência do controle o pessoal mede a absorção do probe e aí a absorção do probe tem um perfil assim só que quando o controle tem a frequência correta ômega c a absorção faz um um vale aqui significa dizer que você bombeou você criou um ensemble de átomos nesse estado de individualmente cada átomo tá nesse estado de e esse estado ele não evolui no tempo então ele não absorve esse probe então você através do controle quando você coloca ele na ressonância certa você impede a absorção de um outro movimento de onda que tá copropagando lá por isso é chamado transparência eletromagnética induzida você induz a transparência do material por uma influência de um outro feixe eletromagnética tá claro essa ideia gente a gente vai precisar dela esse é um é um fenômeno de ótica muito celebrada se alguém tiver alguma dúvida por favor pode pode falar tudo isso tá muito bem explicado naquelas notas de aula do looping que eu falei pra vocês que eu mandei pra vocês há um tempo atrás tá bem explicado lá tem outros livros de ótica que falam disso mas a ideia básica é essa uma outra observação sobre isso né é que o pessoal usa esse EIP pra fazer o que as pessoas chamam de luz devagar luz lenta ou slow light porque tem essas relações de Kramer's Chronic deixa eu dar uma relembrada relações de Kramer's já falei com vários de vocês sobre isso Kramer's Chronic Relation basicamente a absorção do probe vai estar associado ao índice de refração do probe tem uma fórmula lá de o valor principal de postivo da absorção é igual ao índice de refração enfim não importa a fórmula só o que importa é a intuição por trás da fórmula que é a seguinte então imagina que eu tenho aqui um sinal eletromagnético no tempo no instante t igual a zero eu ligo esse sinal eletromagnético e ele viaja no tempo e no espaço carregando a informação isso daqui pode ser enxergado ele começa em t igual a zero significa dizer que antes de t igual a zero ele valia zero ele era ele era identicamente você apertou o botão e aí você ligou a sua onda eletromagnética começou a oscilar lá esse feixe aqui ele não é uma onda perfeitamente monocromática porque ele precisa ser a superposição isso daqui como é que eu escrevo isso esse sinal aqui é de t ele é zero para t menor que zero e seno de ômega t para t maior ou igual a zero tá esse cara daqui ele pode ser decomposto em Fourier né como uma soma de frequência então vou ter uma frequência assim vou ter uma frequência mais lenta vou ter uma frequência aqui no meio agora imagina que de repente eu sou capaz de absorver né ou de eu tenho um meio atômico né que é capaz de transmitir só esse esse comprimento de onda aqui ou absorver só esse comprimento de onda aqui né vamos falar que a gente é capaz de absorver só um determinado comprimento de onda significa dizer que eu consigo subtrair né dessa soma de Fourier aqui só um determinado comprimento de onda só que isso vai destruir a relação de onda né e vai fazer com que eu tenha onda antes de eu ter apertado o botão para ligar o laser então o que vai acontecer é que se eu for capaz de absorver um comprimento de onda e não fazer nada com os outros comprimentos de onda então eu sou capaz de violar a causalidade porque agora eu consigo fazer uma onda que foi criada no instante t igual a zero ter uma componente de Fourier que é não nula no instante antes de t igual a zero antes de eu escolher apertar o botão então essas relações de Kramer elas falam sobre causalidade então a causalidade em si ela coloca uma restrição sobre absorção que no final das contas quando você faz tratamento formal disso tudo diz o seguinte se você tem uma absorção para um determinado comprimento de onda você tem que influenciar o índice de refração de todos os outros comprimentos de onda então todas essas ondas aqui elas vão sofrer um índice de refração um atraso um delay que vai se compensar para que a soma total continue sendo zero antes disso então isso é uma forma de você ver que o índice de absorção e o índice de refração tem que estar conectado você não pode absorver sem mudar o índice de refração e aí eu estou poupando vocês os detalhes eu estou só falando alguns conceitos o que acontece com esses experimentos de slow light é que você cria um buraco na absorção do determinado comprimento de onda e consequentemente você aumenta o índice de refração da luz nesse meio para aquele comprimento de onda então você consegue atrasar a propagação da frente de onda e aí o pessoal consegue fazer tem experimentos que o pessoal atrasa assim grosseiramente metros por segundo tem experimentos que a luz anda a centímetros por segundo então o negócio que anda a 300 quilômetros por segundo você consegue fazer uma mudança tão grotesca no índice de refração que você consegue atrasar ela é basicamente luz parada basicamente só que não é bem luz porque não é um sistema só fotônico é um sistema onde os fótons estão interagindo com os átomos do meio então é como se fosse uma excitação coletiva dos fótons mais o meio que está andando a uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz o pessoal fala que dentro desse meio o fóton adquire uma massa efetiva e ele se propaga de acordo com uma certa equação de propagação que você pode derivar a partir das equações de Maxwell e das equações da matéria de como é que os átomos se comportam nesse caso então se fosse só um parênteses enorme sobre transparência eletromagnética induzida mas o que é importante para hoje é vocês entenderem que essa transparência eletromagnética induzida só funciona então esse P aqui ele só vai ser transmitido se ambos o P e o C tiverem ressonância com as transições atômicas tá se tiver um shift na energia de Hidberg e o o feixe de controle não for mais ressonante isso vai mudar a Hamiltoniana efetiva isso vai mudar essa Hamiltoniana efetiva esse cara daqui não vai mais ser um alto estado e aí você vai poder ter a absorção do feixe de sonda do probe tá claro isso gente o quanto que você precisa desviar da ressonância pra não funcionar mais o efeito cara os números em si eu não sei te dizer agora mas se você ler o paper deles eles vão falar exatamente o quanto que você precisa desviar mas assim o bottom line é que quando você tá próximo do raio de Hidberg isso já desvia o suficiente pra você ter um efeito apreciável então qual que é a ideia do paper do pessoal lá do MIT a ideia é combinar EIT mais bloqueio de Hidberg então a ideia deles era a seguinte você prende os átomos aqui numa pinça ótima uma armadilha ótima então tem aqui vários átomos se você ampliar aqui esses átomos eles estão confinados a uma região onde o raio de Hidberg deles é grande comparado ao confinamento então os átomos eles necessariamente tem que estar com o overlap né do raio de Hidberg deles o que significa dizer que se você tiver mais de um átomo excitado no nível de Hidberg isso vai shiftar isso vai mudar é essa vai causar um delta que vai mudar a energia de ressonância desse nível de Hidberg se você tiver mais de um átomo de Hidberg nesse meio mais de um mais de um átomo excitado no estado de Hidberg é isso que eu queria e aí eles mandam dentro desse desse meio eles mandam lá o probe e o controle é então repara que se eu tiver o meu probe se ele for um fóton só tá o que vai acontecer eu vou ter o efeito de transparência induzida eletromagnética porque eu vou ter um átomo só né só um átomo vai poder é entrar no estado de Hidberg porque eu só vou poder fazer essa esse caminho de transição aqui uma vez o estado fundamental para o estado excitado o estado excitado o controle vai me dar isso aqui e o probe vai me dar isso aqui então eu só vou poder fazer isso uma vez então para um fóton no estado de no feixe de probe eu consigo ter transparência eletromagnética induzida e esse um fóton vai conseguir passar por esse meio intacto mas se eu tiver dois fóton o que vai acontecer é que agora eu posso excitar dois átomos e não é que eu excito dois átomos é que eu coloco tudo em uma superposição desses dois átomos que estarem excitados mas isso já é suficiente né pelo que a gente viu na aula passada então quando eu tenho dois átomos que estão excitados existe uma amplitude de probabilidade de você você ter os dois átomos no estado de Hidberg e esses dois átomos no estado de Hidberg eles têm uma interação muito forte de forma que o nível de energia R né ele shifta muito ele aumenta né então eu tô contando só a intuição por trás e aí isso quebra essa aproximação aqui de eletromagnética de transparência em luz eletromagneticamente e esse cara daqui ele não pode ele pode ser absorvido ele não vai ter uma transmissão de 100% através desse meio faz sentido o conceito da coisa respondendo a pergunta do Igor eu não sei de quanto que você precisa mas uma resposta simples baseada no paper é que pra átomos no estado de Hidberg o shift que isso causa já é suficiente pra você deixar de ter o efeito de transmissão não sei se tá claro que eu tô tentando explicar mas não é tão trivial assim de entender então tem esse paper aqui de 2012 que eles fizeram essa demonstração é uma nature quantum nonlinear optics with single photons enabled by strongly interacting atoms é do grupo do Lutin e do Vullet que são esses caras da MIT e de Harvard respectivamente e a ideia é essa aqui a figura já diz tudo então você tem o probe tem o controle é o que eles chamam de G, E e R e aí quando você tem mais de um átomo quando você tem mais de um fóton entrando dentro desse meio isso altera efetivamente a energia de transição desse nível de Hidberg aqui e faz com que você não consiga que você não consiga induzir a transparência eletromagnética para o feixe de probe então você induz indiretamente você faz uma absorção do probe quando você tem mais de um fóton no meio então o que vai acontecer é que esse meio vai funcionar exatamente como uma tesoura não linear então se eu entrar com um estado coerente a gente já sabe que o estado coerente é uma superposição eu posso ter zero fóton mais uma amplitude de alfa de ter um fóton mais uma amplitude de alfa ao quadrado sobre raiz de dois de ter dois fóton e por aí vai então o que vai acontecer quando eu coloco isso nesse meio esse cara daqui ele pode ser absorvido mas esse cara aqui não pode porque eu tenho uma amplitude de probabilidade de ter um fóton só nesse caso eu só vou ter um átomo de Littberg e aí eu não tenho o efeito de bloqueio de Littberg então o que vai acontecer é que se alguma coisa passar para o outro lado aqui essa coisa é uma superposição do vácuo e um fóton sem uma amplitude de probabilidade de eu ter mais de um fóton a gente não sabe se vai passar ou não mas se passar necessariamente é um fóton ou nada tá então esse experimento todo se você quiser é um grande gato de Schrödinger onde você manda uma superposição de não ter nada e um fóton ou ter mais de um fóton e você não sabe se você olhar para o sistema aqui nos detectores se você vai ver o gato vivo ou morto você não sabe se você vai ter um fóton ou nada mas você sabe que se você tiver alguma coisa se você tiver a chance de ter um clique aqui só vai ser porque você teve um fóton passando nunca dois se fossem dois você você não não tem transparência do meio porque isso quebra essa tá claro o que eu tô querendo dizer gente eu não sei se eu tô tô sendo claro se vocês estão entendendo que eu tô falando um pouco tudo bem tá tudo bem eu também tive que pensar um pouco quando eu aprendi ele disse segue o barco tá bom mas então o que vai acontecer é cara essa figura aqui é exatamente ilustrativa do que tá acontecendo assim é muito bem feita muito bem pensada essa figura se você tem mais de um fóton no seu peixe isso vai quebrar a transparência eletromagnética induzida e aí de forma que só a amplitude de probabilidade de ter um fóton sobrevive do outro lado só as amplitudes de ter um fóton ovaco sobrevive do outro lado então se eu tenho um fóton passando por vez né nesse meio é e qual é a estatística da luz que eu vou ter vocês já devem ser capazes de responder essa pergunta quem quer arriscar vai ser estatística superpoassoniana poassoniana ou subpoassoniana vamos lá gente eu tenho eu vou chutar sub mas eu não tenho muito certeza é porque é um fóton né então a gente já viu na aula que quando eu tenho uma excitação do campo eletromagnético o G2 dele é zero né então a estatística é subpoassoniana lembra que a gente fez toda uma aula sobre a estatística do campo eletromagnético lá no início então quando eu faço esse experimento do G2 aqui para um delay zero o G2 tem que ser zero e é exatamente o que eles observam aqui no zero a função de autocorrelação a função de autocorrelação do campo ela tem que ir a zero isso aqui é um indício né de que você está fazendo um fóton só passar por leite você está fazendo um fóton antibunting antibunting no sentido de que você no estado coerente você tem uma estatística poassoniana você tem uma chance de encontrar mais de um fóton de uma vez quando você faz uma detecção aqui você tem uma chance zero de encontrar dois fóton porque só tem um fóton passando por esse meio não linear tá então está um experimento bem maneiro eu recomendo vocês tentarem dar uma lida nesse paper aqui ele fala muito mais do que eu estou falando inclusive ele demonstra uma equação de propagação efetiva do campo eletromagnético tem que olhar o material suplementar para entender isso mas tem uma física muito rica esse mesmo grupo eles fizeram outro experimento tem um um trem de paper esse aqui foi o primeiro desse trem de paper o segundo que eles fizeram foi de fótons que sofrem uma interação atrativa no meio depois eles fizeram um que sofre em atração repulsiva então eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui porque vocês tem que entrar no no detalhe do detalhe dessas contas para entender porque que isso funciona exatamente mas a ideia básica é a seguinte a ideia é que a gente tem esse experimento de G2 que a gente mede a probabilidade de coincidência desses detectores clicarem juntos só lembrando isso daqui é igual a uma soma sobre os estados finais eu aniquilar dois fótons no modo A do estado inicial probabilidade ao quadrado e aí quando eu trabalho isso aqui um pouquinho isso aqui pode ser escrito como a nossa função de autocorrelação que é o G2 avaliado em zero a gente já viu isso antigamente na aula então aqui eles vão passar os fótons por esse meio não linear de Higberg e aí agora eles conseguem controlar esse estado eles conseguem controlar a física dos átomos de Higberg a tal ponto de que eles são capazes de induzir interações atrativas ou repulsivas entre os fótons então a ideia é que eles conseguem controlar quando você tem atração entre os fótons você vai ter pacotes de fótons que contém tipicamente mais de um fóton então eu vou encontrar um G2 de zero que vai ser maior ou igual quando eu tenho repulsão cada vez que eu fizer uma detecção eu só posso detectar um fóton então a ideia aqui é que você vai ver um G2 em zero menor ou igual menor que 1 então a gente fizeram isso então tem esse paper aqui campo 2020 é também uma Nature Physics repulsive fótons em uma quantum nonlinear medium então a ideia é sempre a mesma é você usar níveis de HIDBR para induzir uma interação entre os fótons efetivamente tem detalhes de novo a mesma equação de propagação aqui ligeiramente modificada mas o plot central do paper é esse aqui então eles têm um parâmetro que eles conseguem variar no experimento deles e aí eles conseguem fazer com que os feixes que saem desse ensambo atômico exibam estatística subpoassoniana ou superpoassoniana então aqui o G2 em zero é menor do que 1 como vocês podem ver e aqui no caso em que os fótons são repulsivos e no caso em que você tem fótons atrativos dentro do meio o G2 é maior do que 1 então é um meio bastante robusto dentro desse meio a ótica não linear ela é tal que os fótons eles interagem em princípio então é bem maneiro um tópico bem bem interessante eu recomendo vocês darem uma olhada eles medem até função de correlação de ordem 3 então eles têm possibilidade de medir 1, 2 e 3 detectores mas a ideia é essencialmente a mesma ideia que o outro paper tem um paper intermediário que veio depois desse mas antes do que eu acabei de mostrar que é esse Fistenberg aqui attracted photons in a quantum ambiente então primeiro eles mostraram aquele filtro não linear de você matar a amplitude de probabilidade de dois ou mais fótons depois eles mostraram fótons atrativos no mesmo meio e por final eles mostraram fótons repulsivos então os gráficos são parecidos enfim é uma história feliz porque eles conseguiram fazer três experimentos interessantes usando o mesmo setup o mesmo grupo o mesmo liderado por esse lá da ambulete então alguma pergunta sobre isso gente passar para os próximos aí eu vou só mostrar alguns papers a mais aqui que eu tinha separado outro paper que eu gosto muito de átomos de Edberg é esse aqui Glatzley 2015 eu estudei esses papers com bastante nível de detalhe então se alguém quiser saber mais pode me perguntar depois esse daqui é com o Immanuel Bloch que é um cara de física atômica lá do Max Planck que é um cara importante de optical lattice e com o Peter Zoller que alguns de vocês já devem ter ouvido também da Universidade de Piena e a ideia aqui eu gosto de pensar é Rydberg Blockade em esteroides o efeito de Rydberg Blockade levado aos extremos então a gente tem analisado o que acontece quando você tem um átomo um átomo vestido com esse estado de Rydberg um ensemble de átomos vestidos com esse estado de Rydberg mas é essencialmente o diagrama é sempre esse aqui eu tenho um estado fundamental e eu tenho um estado de Rydberg ok nesse paper agora eles vão considerar dois estados fundamentais um G mais e um G menos e dois estados de Rydberg um R mais e um R menos então você tem transições daqui pra cá e você tem transições daqui pra cá e agora você olha pra esses caras aqui não como estados individuais de um átomo mas como um sistema de spin meio um qubit e você grava a informação quântica numa superposição de G mais e G menos só que agora não é G mais e G menos G mais e G menos linha eles estão vestidos com esses níveis de Rydberg aqui tem sempre uma probabilidade não nula deles estarem nesse nível de Rydberg então eles herdam as interações entre esses estados de Rydberg então agora se eu falar que isso aqui é um átomo e fizer a mesma coisa com outro átomo eu vou ter dois qubits que podem interagir então eles cuidam dos detalhes matemáticos de Gilson nesse paper então tem um G mais e um G menos são dois estados que eles escolhem do manifold de estados atômicos para o átomo que eles consideram geralmente é rubídeo rubídeo 87 está aqui e eles pegam dois átomos de Rydberg e iluminam esses átomos de Rydberg com uma luz fora de ressonância com um betune em delta mais e delta menos e aí eles conseguem mostrar que dois átomos que são vestidos por esses estados de Rydberg adquirem interações dessa forma daqui então esse SZ S mais e S menos são operadores de Spind e Paul construídos na base de alto estado G mais e G menos ou na base de quase alto estado G mais e G menos G mais linha e G menos linha porque eles estão vestidos com esses átomos de Rydberg então efetivamente é uma matemática um pouco sofisticada de mostrar isso não é tão fácil assim mas eles conseguem mostrar que se você tiver dois ou mais átomos a interação entre eles vai ser dessa forma sigma Z vai ter um campo magnético efetivo aqui sigma Z e esse S mais e S menos é uma soma de SX e SY e quando você junta vai ser uma Hamiltoniana do tipo sigma X sigma X mais um termo sigma Y sigma Y então é uma Hamiltoniana de Spind do tipo que o pessoal em matéria condensada chama de Hamiltoniana XYZ que você tem acoplamento dessa forma daqui você vai ter um JX sigma X sigma X mais um JY sigma Y sigma Y mais um JZ sigma Z sigma Z então são Hamiltonianas entre átomos vizinhos isso aqui é a interação entre dois átomos entre o 1 e o 2 por exemplo e nesse paper eles mostram exatamente qual é a dependência espacial desses J então eles constroem a dependência espacial explícita então está aqui em teoria de perturbação é dado por essas curvas aqui então Rho é a separação entre os átomos e o JZ por exemplo é essa curva aqui tem esse perfil o pessoal fala que tem uma textura de spin eles conseguem fazer essa textura de spin e aí eles propõem isso para a construção de imãs quânticos frustrados que são sistemas de matéria condensada que o pessoal tenta fazer esse modelo de Heisenberg XYZ quântico é um modelo importante em matéria condensada que exibe vários fenômenos interessantes de matéria condensada quase partículas separação de spin carga enfim tem N coisas de matéria condensada que você pode simular com isso e a ideia é fazer um simulador quântico que é um sistema quântico programável que você consiga ajustando parâmetros do seu sistema que são dados pelos detunings basicamente dados pelos detunings e pelas frequências de HAB que são controláveis são controláveis pela intensidade dos campos que você aplica e pelo detuning dos campos que você aplica então você imagina um grande console onde você tem vários botões que você pode ajustar e aí você programa no seu sistema quântico a Hamiltoniana que você bem entender que você vai usar para simular um outro sistema quântico que é governado pela mesma Hamiltoniana mas que você não sabe fazer as contas porque um computador clássico não é capaz de fazer aquelas contas está clara a ideia então esse é o lance desse paper aqui ele passa uma boa parte analisando primeiro derivando essa Hamiltoniana efetiva e segundo mostrando resolvendo o número de perturbações tem um monte de contas que tem realmente muito detalhe não dá para não daria para eu para eu passar algumas aulas explicando tudo isso para vocês porque primeiro que é ser muito chato para quem não quer trabalhar com isso segundo que não vale a pena se você for trabalhar com isso você vai estudar isso que nem eu estudei e aí você vai adquirir familiaridade mas assim são sistemas do mundo real um sistema quântico do mundo real e eles propõem exatamente isso fazer um simulador quântico dessa forma essa é a ideia tem vários outros que propõem isso também esse outro paper aqui também do grupo do Luke o Luke é um cara que trabalha muito do ponto de vista tanto teórico quanto experimental ele propõe esse mecanismo de Rydberg blockade aqui que é você vestir um átomo com o nível de Rydberg também para você fazer hamiltonianos não triviais em particular ele está preocupado em hamiltonianos que exibem ordem topológica também não vou entrar em detalhes do que é isso porque é um negócio um pouco sofisticado e um pouco fora do escopo do que a gente quer mas a ideia básica aqui é também é um simulador quântico que você pode usar para implementar diversos hamiltonianos complicados de matéria condensada em particular hamiltonianos de correção de erro quântico que quem tem interesse o Daniel também por exemplo sabe muito sobre isso então se vocês quiserem se podem perguntar eu sempre gosto de ver as figuras desses feitos de matéria condensada mas assim isso aqui eu estou mostrando mais para mostrar para vocês para apontar para vocês que existe uma interseção forte entre essa área de matéria condensada de sistemas topológicos de ordem topológica e simulação quântica e ótica quântica através dessa os átomos de libertos são um sistema físico de ótica quântica que o pessoal propõe esse tipo de estudo mas tem outros também então o negócio fica um pouco mais específico mas a ideia básica é essa alguma dúvida sobre isso gente então quem quiser estudar isso me procura depois porque eu consigo dar o caminho das pedras se vocês quiserem alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso senão eu vou passar para o meu paper preferido de todos de átomos de liberto é o que eu mais gosto o mais legal de todos bom então vamos lá já que não tem nenhuma dúvida vamos passar a minha dúvida já passou na verdade eu não perguntei na hora mas volta aí sobe um pouquinho no G ai não mais mais um pouquinho ai é é isso mesmo é menor que um mas não tem um o G2 menor que um ai na repulsão dos fótons quando os fótons se repelem eles não querem ficar perto mas não é menor ou igual não é só menor mesmo é tipicamente ele vai ser menor porque quando ele é igual a um isso é o caso poissoniano é o caso em que você tem um estado coerente o estado coerente é o estado que tem um G2 igual a um tá bom entendeu porque você botou um desenhozinho assim como se tivesse um fóton ali e ai eu saí tacando igual depois eu vi que não tinha ah não não isso aqui não é o fato de que tem um fóton só no a cada instante que eu vou medir isso aqui é cada vez que eu resolvo medir com meu detector você tem que pensar que a probabilidade do meu fóton clicar dois detectores ao mesmo tempo é zero então você tem que pensar que é uma bolinha dessa daqui ela entra no beam splitter e ela só pode clicar ou aqui ou aqui nunca os dois ao mesmo tempo isso é o que significa um G2 de zero menor do que o G2 ele não é quantos fótons tem em cada detecção ele é sim lembrei verdade a probabilidade de medir os dois é a função de autocorrelação que está relacionada com a probabilidade de coincidência desses detectores aqui beleza show mais alguém gente eu sei que eu estou naquelas aulas de falar de paper mas é que eu acho que vocês tem que conhecer paper então eu sei que é muita coisa e coisas sofisticadas talvez mas a gente tem que começar em algum lugar senão a gente nunca vai começar a considerar vocês não vão saber o que tem por aí mundo afora que é importante bom então deixa eu contar uma historinha para vocês então que é a historinha final de hoje então a ideia aqui é a seguinte bom tem essas interações de Van der Waals e elas podem ser dependentes de spin eu já dei essa aula para alguns de vocês interações de Van der Waals estrutura da matéria 2 a gente pode ter interações que são do tipo V0 de R mais uma um operador de spin entre os dois átomos elas podem ser interações dependendo do estado de spin coletivo dos átomos esse cara daqui ele tipicamente ele vai com alguma coisa do tipo 1 sobre R ao cubo e o outro vai com alguma coisa do tipo 1 sobre R a sexta não importa muito a forma desses caras o que importa é que esse operador de spin coletivo aqui ele é igual eu posso escrever ele como sendo 1 meio do spin total vezes spin total mais 1 menos 3 meio e aí isso daqui faz com que eu tenha para dois átomos de spin meio eu posso ter os átomos no estado tripleto no tripleto de estados dessa forma aqui esses daqui são os estados tripleto e aí esse V de R ele vai ter a seguinte cara ele vai ser igual a V0 mais 1 4 de V1 e eu posso ter os átomos no estado tripleto singleto perdão e esse V de R aqui ele é V0 menos 3 4 então isso aqui é relembrando de estrutura da matéria 2 então aqui está a distância R aqui está a energia de interação e a gente tem o seguinte olha para o caso tripleto eu tenho repulsão entre os átomos e para o caso singleto eu tenho atração eu tenho um ponto de equilíbrio estável então para esses sistemas com forças de Van der Waals para átomos de desprimeio dependendo do estado dos dois átomos eu posso formar um estado ligado ou não em outras palavras isso daqui é o estado singleto e os átomos quando eles se conectam no estado ligado eles têm que necessariamente estar nesse estado singleto porque só no estado singleto eles exibem esse mínimo do potencial que é um ponto de equilíbrio estável mas aí então olha só se eu aplicar uma determinada transformação para esse estado singleto eu posso eu posso aplicar vários canais quânticos para isso eu posso por exemplo aplicar um canal quântico que é determinado pelo gate de fase e aí eu vou transformar esse estado singleto por exemplo eu posso aplicar um gate de fase no primeiro qubit no primeiro spin do primeiro átomo isso vai fazer nada com esse estado zero mas vai trocar o sinal nesse estado um então eu consigo mandar isso aqui para um estado tripleto zero um mais um zero eu posso ter decaimento nesse caso eu vou parar num estado zero zero ou eu posso aplicar um gate do tipo x tensor identidade eu vou parar num estado um menos zero zero que é uma superposição de singleta tripleto então se eu eu posso fazer várias coisas com os espinhos desses átomos e destruir esse estado inicial aqui transformar esse estado inicial no outro estado tá só que dependendo do que acontecer eu não vou saber na realidade independente do que acontecer se eu transformar um estado singleto em qualquer um desses estados aqui o efeito físico o efeito mecânico digamos assim nos átomos vai ser o mesmo porque o potencial vai mudar daqui pra cá e aí os meus átomos que estavam num estado ligado bonitinho lá então vou falar o seguinte aconteceu um erro em um dos meus qubits que tá codificado no spin desses átomos eu tenho dois qubits tá e cada spin de átomo é um qubit então acontece um erro no meu qubit não importa qual erro aconteça se eu mudar do estado singleto pra um dos estados tripletos ou superposições deles não importa quais sejam o que vai acontecer é que eu vou quebrar a ligação vai um átomo eles estão ligados acontece um erro eles são repelidos então se eles são repelidos acontece um erro eu não sei qual é o erro eu não consigo consertar o erro eu não consigo reverter o erro porque eu não sei qual foi o erro que aconteceu certo então tem esse paper que propõe um método né usando estados de Hidberg em particular usando a tecnologia desse paper do Glatzley aqui que propõe a seguinte pergunta será que eu consigo fazer uma criar uma situação análoga a essa da força de Van der Waals que eu estou mostrando pra vocês onde a informação quântica é codificada nesses estados G mais e G menos aqui e agora quando eu tenho dois átomos num estado singleto a força que eles sentem o equilíbrio onde eles se encontram vai ser diferente se eles estiverem no estado tripleto mas não só isso vai ser diferente pra cada um dos estados tripletos em particular eu queria fazer o seguinte eu queria definir esses estados da base de Belna eu vou definir aqui isso é uma base de dois kilbits então esse aqui é o singleto que a gente já conhece esse aqui é o 0,1 mais 1,0 esse aqui é 0,0 mais 1 é exatamente a intuição do que a gente esperaria por esses mais e menos até a notação é muito boa então eu quero que cada um desses caras aqui isso vão ser dois átomos e eles vão sentir forças e eu quero que essas forças sejam dependentes do estado de spin deles então aqui está a força que eles vão sentir se eles estiverem no estado singleto se acontecer uma mudança no spin e eles forem parar para o estado si mais a força vai mudar se eles forem parar no estado fi mais a força vai mudar de outro jeito então eu queria encontrar um sistema físico onde as forças dependem dos spins de uma maneira totalmente forte de uma forma que é mais do que só esse caso usual que a gente tem no livro de estrutura dois e os átomos Heideberg fornecem exatamente um sistema onde você pode fazer isso em particular essa tecnologia aqui do design frustrated quanto magnets aqui você já consegue ver que a gente consegue reescrever essa Hamiltoniana aqui como uma Hamiltoniana em termos dessa base de Bell aqui e aí ajustando os parâmetros do laser que você faz para fazer o seu readback dressed states e tudo mais ajustando os detunes ajustando as frequências de rádio e tudo mais você consegue criar um sistema cuja Hamiltoniana é altamente dependente de spin de forma que todos esses estados aqui vão sentir forças diferentes eles vão ter pontos de equilíbrio de estado diferentes e é isso que eu fiz nesse paper da PRX aqui que publicou esse ano Molecular Machines Então a ideia aqui é encontrar um sistema que para cada um dos estados de spin na base de Bell tem dois átomos que podem estar emaranhados em cada um desses estados e cada um desses estados tem uma força diferente então o potencial que esses átomos sentem é diferente para cada estado coletivo que eles podem assumir e aí dá para mostrar usando aquele paper do Peter Zoller do Emanuel Bloch usando exatamente a mesma tecnologia tem dois estados aqui eu vou vestir eles com dois estados de Berg e no final das contas o que você obtém tem mais coisa que você precisa para fazer isso mas enfim o final da história é esse você consegue um potencial que é dependente do estado de spin dos átomos então por exemplo se eu estiver no estado FI mais o meu ponto de equilíbrio é aqui se eu sofrer um erro uma operação quântica que me mude de FI mais para FI menos a força vai passar a ser uma força repulsiva entre os dois átomos e eles vão alcançar um ponto de equilíbrio estável mais longe então vai acontecer uma coisa assim eu tenho meus estados de spin no estado FI mais meus átomos com estado de spin FI mais acontece um erro eles se repelem um pouquinho e aí o ponto de equilíbrio estável novo é um pouco mais longe se acontece um erro diferente que me jogue ou para o FI menos ou para o FI mais o ponto de equilíbrio estável é mais perto eles vão sofrer uma força atrativa e aí brincando com isso você consegue corrigir quase qualquer erro quântico de um qubit e aí você consegue fazer uma máquina que toda vez que o estado mude ela causa uma força que induz uma operação e essa operação restaura o estado de volta do estado original no caso era o FI mais dá para pensar uma coisa um pouco melhor do que isso mas eu não vou entrar em detalhes agora eu só queria passar a intuição desses chamados Q-Bots robôs de ponte que era um negócio que eu estava trabalhando bastante esse ano e no final do ano passado então esse é o paper que eu mais gosto de aplicação de átomos de Rydberg o paper é dividido em dois tem uma parte de informação quântica pura onde eu explico a ideia conceitual é mais fácil de entender e tem uma parte de implementação e aí depois de procurar muito sistemas eu estudei vários sistemas diferentes para poder avaliar onde eu poderia construir isso de uma forma mais viável eu acabei encontrando esses átomos de Rydberg e é por isso que eu estudei todos esses papers de Rydberg que eu estou contando para vocês agora então gente é isso que eu tinha para hoje mostrar um monte de paper sobre aplicações de átomos de Rydberg espero que vocês tenham gostado dessa dessa coisa que é bastante rico assim tem muita física interessante eu queria abrir para perguntas se vocês tiverem conheço o cara que escreveu sei conhece conhece o cara conhece você também se você tiver dois desses átomos de Rydberg pensados você consegue controlar o estado de spin deles mudando a distância mudando a distância alterando a distância entre eles tipo eu acho que não eu acho que o que vai acontecer é que você vai dependendo do estado de spin você vai ter uma determinada força entre eles deixa eu parar de gravar aqui